Explica para o torcedor como é que funciona esse período sem jogar, apenas treinando, como é que funciona para pegar ritmo de jogo. Boa tarde. A questão ritmo de jogo é uma palavra muito controversa, porque a gente trabalha o dia a dia, a gente entende que o jogo é uma situação diferente, a atmosfera de jogo, a batida de jogo, a gente encontra situações totalmente diferentes do que a gente faz no treinamento dia a dia. O ritmo de jogo você vai adquirir com a minutagem, com os jogos, com as defesas que você faz, com as intervenções. Isso que o ritmo de jogo nos traz, nos traz essa segurança, nos dá essa credibilidade, digamos assim, de a gente tentar fazer um lance que, porventura, com menos ritmo de jogo você não faria, que com o ritmo de jogo fica mais natural, fica um movimento mais simples de ser feito. Então essa é a questão do ritmo de jogo. Mas eu acredito que com o trabalho, o trabalho que nos dá essa facilidade, a gente vem trabalhando muito bem com o Ferreira, que é um excelente treinador de goleiros, nos dá essa condição, tanto em vista do que aconteceu no jogo, as intervenções, as atitudes, isso é o que condiz ao trabalho que a gente vem fazendo dia a dia. Rodalton, todo jogador quer jogar, não fica satisfeito de estar ali no banco de reservas, mas para conhecer você e pelo seu caráter, eu sei que você não se sente confortável em estar no time titular, nas condições que foi um colega seu se machucando, o Lucas Arcanjo. O que é que você conversou com o Lucas Arcanjo? A força que você deu para ele, as palavras, para ele superar esse momento ruim? Creio que você já deve ter passado coisas semelhantes na carreira, você é um atleta experiente, bastante rodado, o que é que você confessou ali? Que o Lucas Arcanjo é um goleiro jovem, está começando a carreira agora, o que é que você pôde conversar com ele? Nós, antes de sermos jogadores de futebol, atletas profissionais, nós somos seres humanos, então tem que entender e saber respeitar que eu não gostaria de ter entrado nessa situação, mas são coisas que acontecem. O que eu passei para ele, eu já fiz cirurgia no ombro também, já passei por essa adversidade. A gente tem que entender que o futebol é imprevisível, a gente está ali trabalhando dia a dia, pode acontecer, a gente não quer que aconteça, mas aconteceu. Lucas é um grande ser humano, antes de ser um baita profissional. Admiro, antes de ter vindo para cá, acompanhava o trabalho dele, a gente jogou contra na Série B, então acompanhei todo o trabalho dele na Série B, admiro como profissional e passei a admirar como pessoa. A gente trabalha no dia a dia, a gente cria esse vínculo. Então, como ele me recebeu, não só ele, como Yuri, como Cabral, como Ferreira também, então isso nos dá esse laço familiar, digamos assim, de convívio, de estar mais aqui do que a nossa família. Então, a gente cria esse vínculo, eu sinto por ele, sei o que ele vai passar, porque eu passei também, e ele vai voltar muito bem. A fisioterapia aqui do clube é incrível, então vai dar essa condição para ele. O médico também, que vai fazer a cirurgia, já fez a cirurgia do Wilson também, que passou por aqui, então é isso que ele tem que estar tranquilo. É um período difícil, vai ser difícil, a recuperação não é fácil. falo por experiência própria, são dias difíceis, mas, sem dúvida, ele vai voltar muito bem, como estava bem, isso são os números que dizem, os jogos que ele vinha fazendo. Então, a gente torce e acredita sempre pelo melhor. É isso que eu desejo para ele. Como falei para ele na minha chegada, que eu sempre vou torcer, sempre vou respeitar, e vou continuar fazendo sempre isso na minha vida. Minha vida sempre pautada nisso, respeito acima de tudo. Dalton, parabéns pelo jogo do último domingo, e mais ainda pela situação na qual você veio, entrar no gol titular do Vitória. E aí eu pego o gancho, mais ou menos, dos dois. Como foi de uma hora para outra assim, você entrar no gol do Vitória, num gramado daquele completamente ruim, a gente pode dizer assim, ruim do que foi lá do campo do São José, e realmente você tem aquele tempo de treinamento, porque eu vim treinando aqui num gramado natural. Na semana, acredito que na semana sim, você começou a entender o gramado sintético, mas o gramado sintético aqui do Barradão é insuperavelmente melhor do que a de lá do Rio Grande do Sul. Eu queria que você pudesse falar sobre essa situação desse jogo específico contra o São José. É uma superfície diferente do que a gente convive, do que a gente treina no dia a dia. A gente se prepara para qualquer tipo de situação. Então, o trabalho, como eu disse anteriormente, o Ferreira faz com a gente nos dar essa segurança. Então, lógico que existe ansiedade, mesmo você sendo um goleiro experiente, mesmo você tendo vivido muito no futebol, a estreia gera essa ansiedade, essa expectativa, porque eu diria que se não gerasse essa expectativa, não tinha por que eu estar jogando futebol ainda. Então, quando gera essa expectativa, quando você fica ansioso, é um sentimento bom, porque você vai estar totalmente concentrado. E eu penso que a partir do momento que eu não sentisse mais isso pelo futebol ou por estar indo para uma partida, eu não tinha mais por que eu jogar futebol, não tinha mais por que eu continuar a minha carreira. Então, quando eu sinto isso, é um sinal de que eu ainda tenho a conquistar, tenho que vencer desafios, tenho que continuar fazendo o meu melhor. Então, independente de campo, independente de superfície, foi um jogo muito bom como equipe, tirando a parte individual, mas fico feliz pela equipe, pela desenvoltura da equipe, como a equipe se portou, como soube entender a proposta de jogo, como sentiu o gramado. Então, isso é muito bom para nós, que continuemos sempre nessa caminhada, sempre fazendo o nosso melhor. Você é um dos jogadores mais experientes do Elinco. O quanto a sua experiência pode agregar no Vitória, que está vivendo um momento como esse? Todos nós temos o nosso percentual de contribuição, desde os mais jovens, com a contribuição deles, com a jovialidade, com aquele sentimento de que, às vezes, sendo irresponsável, mas sendo responsável, sim. E a gente, como os mais experientes, passando essa tranquilidade de que eles têm que entender o jogo, entender o momento do jogo. A gente tem essa responsabilidade. Às vezes, de sentir no momento que precisa parar um pouquinho o jogo, que a equipe adversária está num momento melhor, ou se a gente está num momento melhor e acelerar o jogo. São situações que eles irão aprender também, com a vivência de jogo, com a vivência de campo. Então, a gente se sente bem tendo essa mescla de experiência e juventude. Então, eu acho que é um ponto positivo para nós e a gente tem conseguido aliar muito bem. Os jogos têm dito isso, os resultados também, porque baseia-se muito no resultado. Obviamente, o futebol é resultado. Então, a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio. A gente vem fazendo o nosso melhor, que é o mais importante para o Vitória, é fazer sempre o nosso melhor. Daltão, boa tarde. O Vitória tem a quarta melhor defesa da Série C, mas no domingo vai enfrentar uma equipe que tem o melhor ataque da competição. O que fazer durante a semana e também no jogo para que o time não sofra com esse ponto forte do adversário? Não tem atalho, não tem mistério. É só fazer o nosso melhor. Seja a semana, fazendo o nosso melhor, melhorando o que a gente tem feito, nós precisamos sempre fazer melhor. Porque se a gente tem a melhor defesa, começa do ataque. Não é só propriamente pela defesa. É lá no ataque que começa diminuindo os espaços, chega no meio campo, chega no setor defensivo, nos zagueiros e depois no goleiro. A julgar, o Lucas vinha fazendo um grande trabalho. Eu acho que é mérito dele. Não tem por que a gente não tirar esse mérito. E acredito também que se fosse o Yuri ou o Cabral que estivesse no gol também, iria fazer sempre o seu melhor. Então, a gente tem esse pensamento de fazer sempre o nosso melhor. A melhorar a cada dia, a melhorar a cada treinamento, para que o jogo, a gente colha o que a gente fez na semana, que foi o nosso melhor. Se a gente fizer o nosso melhor na semana e melhorar, a gente vai ter o jogo perfeito, o jogo com as melhores decisões. Estaremos mais próximos da vitória. Não quer dizer que ela vai acontecer, mas a nossa semana vai dizer o que vai ser o jogo. O Dalton, eu quero que você faça uma avaliação do trabalho do João Busse. Ele chegou agora recentemente. O grupo tem assimilado com facilidade a filosofia do trabalho do João Busse. Como é que tem sido o dia a dia com o novo treinador que assumiu recentemente? Eu penso que todo mundo aceitou, todo mundo entendeu e todo mundo já vinha se comprometendo com o trabalho que vinha sendo feito. Entendemos a metodologia, continuamos fazendo o nosso melhor e os resultados apareceram. Então, isso dá credibilidade ao trabalho, dá segurança, dá confiança, tanto para a comissão técnica, para o próprio João, como para nós também. Então, que a gente continue assim. Tanto a diretoria, passando para esse lado também, que a diretoria faz parte também, comissão técnica, jogadores e todo o staff. Que todo mundo entenda que a gente precisa sempre fazer o nosso melhor. A gente vem fazendo. E que a gente continue dessa maneira, acreditando até o fim, acreditando na possibilidade, acreditando que é possível sim. Então, nós vamos seguir dessa maneira até o final, fazendo sempre o melhor em contrapartida do que tudo que vinha acontecendo e as coisas como elas irão acontecer. A gente vai sempre fazer o nosso melhor. Boa, Dalton. Você vai estrear agora em casa, um barradão, um barradão cheio, provavelmente. É um jogo muito decisivo para o vitório na temporada. Como é que está a sua expectativa para essa partida? Todos os jogos são decisivos, independente de situações, de torcida. Esse é um ponto favorável para nós. Nós jogamos em casa, tendo o apoio da torcida. Ela sabe o quanto ela é importante para nós. Esse 12º jogador, que quando a gente passa lá no portão 16, que a gente vê o barradão lotado, é diferente para os adversários também. Então, a gente conta com eles, a gente sabe do momento do Vitória. O Vitória é grande, o Vitória é gigante. O momento que a gente vem enfrentando, a gente sabe, a gente entende o que o torcedor quer. E nós estamos fazendo o nosso melhor, que o torcedor entenda isso também. O quanto a gente precisa deles e o quanto a gente vai fazer por eles também. Por eles, por nós, pela Vitória. Então, nesses 90, 95 minutos aí que teremos no domingo, a gente vai entregar o nosso melhor. A gente vai fazer esse sacrifício, a gente vai lutar até o fim. A gente não vai deixar de lutar nunca pelo Vitória, pelo resultado. E como eles não deixam de nos apoiar nos 90, 95 minutos, a gente também nunca vai deixar de lutar. Dalton, você chega no... assume a titularidade num momento bastante decisivo, onde a pressão por resultados é muito forte. até que ponto essa pressão pode atrapalhar ou ajudar a equipe em busca dos resultados. Eu vivo de desafios, né? Então, quando surgiu a oportunidade de vir para o Vitória, eu entendia que era um desafio gigante, um desafio muito grande. Pelo tamanho do Vitória, pela instituição, pela torcida, pelo que essa camisa representa no cenário nacional. Não vejo que seja um peso. Eu acho que isso só proporciona que a gente se prepare melhor. E quanto maior a responsabilidade, maior você precisa se preparar. Então, a gente tem se preparado muito bem para isso. A gente tem trabalhado para isso. É o trabalho que nos dá essa segurança. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito no trabalho. Não acredito que haja atalhos para a gente conseguir os objetivos. Então, a gente tem que estar seguro disso. E nós estamos seguros com isso por causa do trabalho. Do trabalho que o Ferreira vem fazendo com a gente. Do trabalho que o João vem fazendo com o grupo. E isso é muito importante. Que a gente continue sempre acreditando no trabalho, na filosofia, e que a gente entregue sempre o nosso melhor. Seja qual for a circunstância, fazendo o nosso melhor, a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Nauta, eu te fiz uma pergunta anterior e que me chamou a atenção. Em alguns pontos, você disse de ter aquele espírito para jogar bola, de voltar a jogar bola. se não fosse isso, eu quero dar continuidade da sua carreira. Houve alguma situação, se você queira contar pessoal, e que o Vitória está sendo importante para te criar novamente essa motivação de jogar futebol? A gente entende que o futebol criou-se esse rótulo de que o jogador quando atinge uma certa idade ele já é velho, ele já não serve. Mas, eu penso que existem dois tipos. Existe o jogador de futebol e o atleta profissional. Então, quando você é um atleta profissional, independente da sua idade, se você se cuida, se você tem um extra campo profissional, um extra campo que vai te dar essa condição, você pode seguir até 40, 42 anos como outros jogadores vêm fazendo também. Então, eu acredito nisso. A minha motivação é essa. E a partir do momento que eu não tiver mais motivação de vir para o estádio me trocar, vestir essa roupa e ir para o campo trabalhar, eu não posso mais estar aqui. Porque eu não vou estar sendo fiel comigo mesmo. Então, eu acredito nisso. eu tenho que ser fiel comigo mesmo para que as coisas aconteçam, para que eu possa fazer o melhor para o Vitória, para que eu possa fazer o melhor para os meus companheiros. Então, é isso que me dá a esperança de vir aqui, de trabalhar, de fazer o meu melhor, de continuar evoluindo, de continuar aprendendo. A vida é uma constante, é um constante aprendizado. Vocês, na profissão de vocês também, vocês não sabem tudo, vocês estão sempre aprendendo. Então, eu com 35, quase 36 anos, eu estou sempre aprendendo. A cada dia, eu tenho que aprender uma coisa nova, eu tenho que fazer uma coisa nova, eu tenho que melhorar. Eu estou sempre tentando melhorar, fazendo o meu melhor. Sei das minhas limitações, sou falho, mas eu acredito nisso, que sempre fazendo o meu melhor, eu vou estar ajudando, eu vou estar contribuindo. O Tom Matos da Rádio Sociedade, te pergunta, como foi essa espera? Em algum momento, você pensou que não teria sido bom ter vindo para o Vitória? Nenhum momento passou pela minha cabeça de não ter sido bom, porque eu sou senhor das minhas escolhas, então, quando eu fiz a escolha de vir para cá, eu vim sabendo que eu vim abrigar pelo meu espaço. Ninguém é contratado para jogar, ninguém é contratado para ser titular. No contrato, não diz, oh, você vai chegar, você vai ser titular, não. Eu chego sabendo que eu tenho que respeitar os goleiros que aqui estavam, como fiz e como vou continuar fazendo. Sabia que em algum determinado momento ia acontecer a oportunidade, eu tinha que estar preparado para ela. Então, eu trabalhei, soube esperar, respeitei o Lucas e sempre vou continuar respeitando, Yuri Cabral. Isso é pauta para mim, não tem por que eu fiz disso. a minha vida inteira foi assim, a minha carreira profissional foi assim. Então, jamais passou pela minha cabeça que a escolha foi errada. A minha escolha foi certa e eu vou seguir com ela até o final, até o último dia do meu contrato, quando eu estiver aqui. Sigo feliz, sigo contente. Graças a Deus, abriu-se essa oportunidade, então, não tem por que eu achar que não foi certa a minha escolha. Reinaldo Oliveira, da Transamérica. Como você se sentiu estreando com a camisa do Vitória e qual a defesa mais difícil para você no jogo contra a equipe do São José? Eu me senti como se eu tivesse 19 anos na minha estreia profissional. Existe esse sentimento em estreia, existe esse sentimento sim, mesmo com a experiência, mesmo com a idade, a gente nutre esse sentimento de um jovem. Porque é uma estreia, porque você pensa, poxa, eu estou vivendo tudo isso de novo num clube diferente, num clube que tem uma grande torcida, que tem uma camisa pesada. Então, foi muito bom, é um sentimento inexplicável, como eu falei para os meus companheiros após o jogo, não só pela vitória. eu não sabia se iria continuar jogando, se não iria, infelizmente aconteceu de o Lucas ter que passar pela cirurgia, mas eu agradeci a eles pela oportunidade, por eles terem feito esse momento marcante para mim, pela estreia, pela vitória, pelo resultado, pela entrega, comentei com eles, falei de coração, agradeci muito a eles, porque é uma coisa que vai ficar gravado para sempre, e não tem por que dizer que não, não há hipocrisia falar isso, então, eu sou muito verdadeiro com eles, então, isso foi muito bom para mim, espero que tenham mais momentos como esses pela frente. Dalton, durante a semana que passou, acho que quase todos os jogadores fizeram publicações a respeito da lei geral do esporte, onde foi aprovado, inclusive, um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, e está indo para o Senado agora, está acompanhando isso? Se sim, qual a sua opinião? A gente acompanha porque vai acarretar em alguma coisa para nós, a minha opinião é de que se ouça a nossa voz, se ouça a nossa opinião, tudo o que tem se falado é uma verdade da nossa parte, o Brasil, ele vive um caos político, porque a gente nunca sabe aonde a gente vai parar, então tem que se ouvir o lado atleta, não adianta analisar esse ponto de vista apenas por a minoria da classe, tem que se ouvir de modo geral, nós precisamos ser ouvidos, que a gente entenda também o lado político, que a gente entenda o que tem se feito, mas que não pode ficar dessa maneira, a gente precisa ter voz ativa também, eles precisam ouvir o nosso lado, ouvir a que a gente passa, as nossas dificuldades, é um direito nosso, não acho que seja certo tirar o nosso direito, não acho que seja plausível o que ele está pleitando naquele cenário, porque é muito fácil você chegar lá e jogar alguma coisa, a Deus dará, que seja benéfico apenas para uma parte, tem que ser benéfico para as duas partes, que haja um consenso para que todo mundo fique bem, fique satisfeito, e que não nos prejudique, porque o maior prejudicado nessa história está sendo a gente.